Bom dia pessoal, eu estou aqui com a nova lava-louça Brastemp Ative, 14 serviços e a minha antiga lava-louça Brastemp Ative, 12 serviços que tem uns 6 anos de uso e o único problema que ela me deu foi de uma placa o vídeo de agora é só para mostrar uma diferença entre capacidades desculpa a bagunça eu estou em reforma tem popa a todo lado tem pedreiro lá na frente vou começar pelo cesto de baixo onde temos uma disposição diferente das grades eu vou colocar de acordo com o jeito que eu colocava antes que eu sei que sempre limpou uma lavadora excelente só que surge uma promoção muito boa na internet e decidimos trocar ela e essa vai ser vendida então, consegui acomodar os pratos ali agora tem os fundos sobrou um prato que aí limpa também essa daqui tem o novo cesto de talher contra o antigo cesto de talher que é esse aqui então se eu for só eu vou pausar o vídeo e vou transferir o que eu consigo daqui pra cá todos daqui pra cá eu preciso confessar que esse cestinho aqui é a coisa mais prática do mundo é só ir jogando isso aqui você vai arrumando todos eles até perder a paciência lá eu vou ter que dividir o cesto de talher porque aqui embaixo cabe um aqui e as outras duas partes aqui e sobra um espaço aqui que não cabe uma panela cabe um pratinho cabe um pratinho então então me sobra isso beleza cesto superior o cesto superior dessa daqui eu achei um pouco chato pra organizar igual aqui ó eu consigo pôr cinco copos e uma xícara nessa daqui eu consigo organizar os mesmos cinco copos precisei pausar o vídeo chegou uma entrega aqui então aqui cabe cinco copos e aqui eu consigo pôr cinco copos e uma xícara seguindo a ordem então dava pra dá né pra acomodar bastante louça ainda dentro dela isso aqui não é da lava-louça o que eu mais sinto falta nessa lava-louça aqui é a variedade de ciclos que eu tinha e os tempos preciso confessar que eu tô sofrendo com essa lava-louça nova aqui porque os tempos não tão nada legal então Vamos lá. Então, ó, da parte de cima eu consegui passar tudo, o cesto de cima inteirinho eu consegui por aqui. O problema é que me sobrou uma panela e um, dois, três, quatro, cinco, seis pratinhos fundos e seis pratinhos raso. Esses pratinhos fundos aqui eu ainda consigo pôr um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui limpa porque eu faço isso direto aqui, só que aqui embaixo é os pratos e isso. Então me sobra dois desse, um bolzinho menor, esse fuê eu consigo pôr aqui. Pronto. E esses pratinhos. A diferença de capacidade é muita, não porque elas são do mesmo tamanho. Só que por a gente ter o espaço do cesto de talher e ela tem um espargidor lá em cima, pequenininho. Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo. Agora era só para mostrar a capacidade das duas mesmo. E faz barulhinho. É isso aí, até mais.